O primeiro dia de vacinação contra a covid-19 em crianças com comorbidades de seis meses a três anos em Rio Preto foi de baixa procura. O município recebeu 1.160 doses para imunizar este público. A cobertura vacinal contra a covid-19 entre as crianças é hoje uma preocupação para a Secretaria de Saúde de Rio Preto. Na faixa etária de 13 a 4 anos, pouco mais de 16% tomaram a primeira dose do imunizante na cidade. A gente vê que os pais estão exitosos, preocupados, devo vacinar, não devo vacinar. Para essa faixa etária temos usado a vacina Coronavac, que é uma vacina muito segura, uma tecnologia de produção que a gente já conhece há muitos anos, que é usada inclusive em outras vacinas da rotina, como a polioinativada, a vacina de hepatite A. No primeiro dia de imunização das crianças com comorbidades, com idade de seis meses a menores de três anos, a procura foi extremamente baixa. Para imunizar este grupo, o município recebeu do estado 1.160 doses, suficientes para vacinar 580 crianças, já que são necessárias duas doses para cada uma. Segundo a Secretaria de Saúde de Rio Preto, a cidade registrou uma pequena alta com relação ao número de casos da doença. Nada expressivo, mas que para a pasta reforça a importância da vacinação. Essas vacinas estão sendo usadas há dois anos, com um bom perfil de segurança, e a gente está aí se aproximando de uma possível nova onda, com uma variante muito transmissível, e essas crianças estão totalmente desprotegidas, sem nenhum esquema básico, que são as primeiras duas doses. Olha, a vacinação para este público está sendo feita às segundas, quartas e sextas-feiras na UBS do Vitorazo, e terças e quintas-feiras na UBS do Estoril, sempre das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde.